Muito bem, reportagem do 14 News, falando aqui do Feirão de Negócios. Estou com o Pedro Souza, o mentor de todo esse projeto, e vai falar pra gente um pouco do resultado, e que realmente atendeu a expectativa de todo mundo. Pedro, como que é pra você chegar a esse resultado, em que você realmente envolveu tantos empreendedores, o evento com esse movimento bem interessante, tudo bem? Oi, primeiramente, tudo ótimo, obrigado pela, mais uma vez, a parceria da cobertura. Pra nós foi um prazer, é um prazer, mais uma vez, está na oitava edição já, né? Ontem a gente ficou bem assustado, porque deu um temporal, e a previsão estava contando que hoje também teríamos chuva, mas quando deu a neblina à noite a gente ficou bem confiante que hoje o dia seria incrível, de fato está sendo. Superou nossa expectativa na parte da manhã, logo pela manhã a gente estimava 300 pessoas, a gente bateu 800 pessoas na parte da manhã, e agora a grande sacada vai ser a tarde, né? Que tem a presença do Kaiser, pra nós o público, a gente realmente a partir das 18, acredita que vai bombar aqui, né? E é um imenso prazer, a gente tem um compromisso com o movimento empreendedor, então estar à frente desse movimento, poder de alguma maneira contribuir com a cidade, com o desenvolvimento de pequenos e médios empreendedores, pra nós é uma imensa alegria, imensa honra. Eu já estou há 8 anos fazendo este evento específico, eu tenho certeza que daqui em diante aí é sempre o bastão mais alto, né? A gente já pretende fazer o do ano que vem, pra pelo menos 100 empresas participarem em tempo real, né? Bacana aí, qual que é o segredo de você formatar um feirão de negócios? É realmente um evento em que as pessoas vêm dispostas a fazer negócio, isso acaba gerando retorno pro empreendedor? O que vocês perceberam em todas as edições realizadas? É, de fato, agora eu acabei de ver uma prévia no evento, né, nesse horário aqui, nós temos já quase 100 mil reais de negócios realizados aqui dentro, a gente sabe que vai ter muito negócio, porque quando as pessoas elas se propõem a vir a um evento como esse, ela já vem com a disposição de conhecer e possivelmente de comprar coisas que são atrativas pra ela, né? Então, respondendo o que você falou bem diretamente, né, como que é organizar isso, basicamente é um trabalho de 6 meses de antecedência, onde a gente conscientiza o empreendedor da importância de eventos como esses, pra divulgação da marca dele. Então, muitas vezes tem pessoas que não querem participar porque acham que não vai dar certo, mas só o fato da tua marca estar exposta aqui, já deu certo. A visibilidade que a tua marca tem dentro de um evento desse, já deu certo. E aqui dificilmente, eu passei agora em quase todas as mesas, se não passei em 100%, passei em 90%, todos já praticamente fizeram algum negócio, mesmo que seja um, e o objetivo é esse, é colocar pessoas interessadas nesse movimento, junto com a gente, e pessoas querendo vender produtos, né? Lembrando que a gente fez uma abertura e deixou bastante claro que o segredo do evento desse é o mesmo segredo da venda, é ouvir as pessoas pra atender a necessidade delas, não ouvir pra vender. A gente acaba citando vendas porque é a palavra, né, a vendas, né? Mas quando você atende a necessidade, e eu precisei primeiramente atender a necessidade dos expositores, as vendas elas acontecem naturalmente, né? Muito bem, o 14 News, mais uma vez, apoiando o que é importante pra gente verificar que realmente vendas estão acontecendo, empregos estão sendo gerados, e os negócios estão acontecendo, sempre ajudando a economia, e ajudando as pessoas dispostas a desenvolver Botucatu. Agradecer mais uma vez a parceria, e sucesso cada vez mais, ô Pedro. Muito obrigado a todos, deixo o convite aqui pra vocês, o evento se estenderá até as 22 horas, porém, das 8 às 22, ele é fechado VIP, pra quem adquiriu, dá pra adquirir ainda no site do Simpla, é Kayser em Botucatu, você vai ver lá, é o Talk Business escalando dele, é um Talk muito famoso, que ele já fez em grandes capitais, e é uma raridade a gente conseguir trazer o Kayser no interior paulista, né? Então fica o convite estendido, e se quiser vir ao Feirão, até as 8 horas da noite, tá aberto ao público, praça de alimentação, workshops, palestras, muita coisa legal, um grande outlet aberto pra você de Botucatu e região. Muito bem, então, portanto, essa informação diretamente aqui do Feirão de Negócios, 14 News, a informação começa aqui.